Cada vez que eu te vejo, te desejo mais um pouco Não consigo me livrar desta paixão O teu jeito me fascina, eu me pego quase louco Só você pra me tirar da solidão Eu te amo demais Não consigo parar de te guiar Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo te esquecer Vou fazer você dançar Sem cansar A terra e a água só Eu quero fazer amor O seu calor No meu lençol Vou fazer você dançar Sem cansar Até raiar o sol Eu quero fazer amor O seu calor No meu lençol Vem enroscar nessa cintura Que me leva à loucura Requebra, requebra E vai soltando o seu cabelo Vai tirando o meu sossego Vou pra lá de Bagdá Mulher, você é demais E por você me apaixonei Sua beleza me encantou Chamei, chamei, chamei Mulher, você é demais E por você me apaixonei Sua beleza me encantou Chamei, chamei, chamei Chamei, chamei, chamei Chamei, chamei, chamei Chamei, chamei, chamei Oh, meu Walter Fatei, chamei, chamei Obrigado.